8ª Conferência Nacional de Saúde 8ª Conferência Nacional de Saúde O único conferencista escalado para esta sessão é o professor Sérgio Arouca, já por demais conhecido de todos nós e que na realidade dispensa qualquer tipo de apresentação. É com o maior prazer e maior satisfação que estou aqui para falar nessa conferência sobre democracia e saúde. E nessa mesa com o Dr. Moscone, que revitalizou a Comissão de Saúde da Assembleia, e também com o Dr. Roney, que vem dando um papel absolutamente novo à presidência do Conselho Nacional do Secretário de Saúde. E na realidade hoje, nessa 8ª Conferência Nacional, eu acho que nós temos um convidado, um participante que conseguiu o lugar nessa conferência, com bastante sacrifício, que é a sociedade civil brasileira organizada. Eu acho que é muito para eles que eu gostaria hoje quase que de dedicar as palavras. Eu acho que o fato de estar aqui na 8ª Conferência Nacional de Saúde, a representação de confederações nacionais de trabalhadores, de estarem aqui representados e pedindo direito a voz e a voto, o Movimento Popular de Saúde do Recife. Pelo fato de estarem aqui participando as associações de bairro e outras entidades da sociedade brasileira, CNBB, ABI, OAB, enfim, quase que o conjunto das entidades que nós conseguimos identificar no mapeamento quase que exaustivo da sociedade brasileira, eu gostaria de considerá-los como membros privilegiados dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde. E a eles quase que dedicar a discussão sobre essa questão de democracia e a saúde que hoje nós vamos enfrentar. Obrigado.